Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo de vocês de Rekogama, e hoje só estamos aqui de uma manhã... Olá, pessoal, tudo bem? E hoje, pessoal, nós estamos aqui em um parkour de emojis! Isso mesmo! Mas olha só, pessoal, aqui a gente tem times, né, mami? Exato, e eu sou do time amarelo... E eu, pessoal, vou lá mudar pro meu time azul, que vai ficar mais próximo de roxo, né? Ok, eu vou te esperar então lá na frente. Então tá, cheguei aqui, pessoal, no time azul, agora eu vou ali, uuuuh, sai correndo! Ok! Eu vou entrar dentro do emoji, mami! Tô te esperando! Tadadadadá, eeeh... Olá, mãe! Oi! Quero você! Tô aqui, ó, na última! Oi! Tudo bom, ó? Tudo, vamos começar então? Uh, bora! Nossa! Já vi que tem um monte de fantasma aqui, Ju! Gente! Ih, fantasma! Ai, eu não peguei o checkpoint, não! Só sai, só sai, fantasma! Você tá fazendo um parkourzinho por um? Tô! Ah! Por quê? Porque eu tô indo assim, ó... Opa! Como? Ah, você tá com o speed! Aí, ó, pronto, peguei o checkpoint! Ah, entendi! Entendeu? Vou mais rápida, mami! Nossa! Por que tem uns cristais assim aqui, né? É, ele dá... Ele dá um tipo... Dinheirinho? Uh! Dá um monte! Nossa, galera! Aí sim, hein! Opa! Ó, tô indo... Ah, aqui tem aquela parte da parede! Mas você pode construir bloco, mami! Ah, é verdade! Então eu vou construir bloco, gente, porque essa parede não adianta nem tentar, porque eu nunca consigo! Ai, pera, pera, pera... Não deu, não deu, não deu... Ah, eu vou dar... Só vai! Acho que eu vou dar... Ah, tá, 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 tá... A mãe já deve estar terminando, eu ainda tô sentando aqui, galera! Tô construindo aqui, gente! Ó... Essa parede é muito difícil, sério! Pera aí, 3, 2, 1... Uh! Só constrói, só constrói... Ih, acabou os blocos! Não tá dando! Acabou os blocos! Gente, é muito espaçado! Não acredito, eu vou ter que voltar pra pegar de volta a outra maquininha! Tem que dar aqui, pessoal, ó... Ai, eu construí o bloco! Tá, pega aqui, de volta... Oi, mamis! Você tá construindo também? Eu tô construindo uma escada! Ah, você tá construindo uma escada? É, pra eu poder ganhar altura! Ah... Aqui, ó... Ai, morri! Aí aqui a gente coloca... Até construindo ali no meio, pessoal, eu morro! Tá, acho que vai dar! Brincadeira! Agora a gente vai morrer, pessoal, pra eu tirar esse negócio da minha cara? Né? Opa... Pronto, vamos ver se agora dá, né, pessoal? Olhando... O que você tá aprontando? Eu fiz uma escada! Uma escada pra quê? Pra eu poder pular, de um lado pro outro, com mais distância! Ah, entendi! Pra você passar ainda pela parede, mas pegando... Sim! Ah, quase deu, quase deu, quase deu! Eu preciso de mais um pouquinho de altura! Beleza, consegui passar! Ah, você passou? Passei... Ah, passei porque eu construí, né? Ah, não, galera! Nananananão, ó... Nananananão... A gente aqui não vai passar pelo bloquinho, não! Ah, mas eu sou noob, eu preciso! Ai, pessoal, tá, vamos... Eu preciso fazer isso, porque senão eu vou ficar a partida inteira lá, gente! Tá, aqui ó, o pessoal pronto, agora... Assim não funciona na minha engenhota! Beleza, já passei o próximo! Que isso? Não, mas gente, eu tô fazendo do jeito fácil, não tô fazendo do jeito difícil! Opa! Vai, 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 vai! Xiii, acabou os blocos de novo! Não dá, galera! É muito espaço! Ai, agora eu não vou passar, não vou passar, não vou passar, não vou passar, não... Não passei! Quer saber? É assim que... Já tem uns blocos girando ali na frente... Nananananão... Ai, galera! Ixi, agora vai dar muito ruim pra mim, Ju! Pra mim também, eu ainda tô lá no que ela faz. Toin... Aqui, ó pessoal, vamos construir? Toin... Porque... Nauuuu!! Sim, eu me rendi a construção... Toin! Ah, quase peguei! Mas a gente vai fazendo parkour aqui, ó galera. Nossa, que dificuldade, gente! Ó, constrói ali... Mas agora eu não tenho o bloquinho pra me ajudar e tô me dando mal. Toma! Não! Gente, eu tô morrendo agora. A Júlia vai passar aqui que é um risco. Gente, mãe, eu ainda tô construindo, mas eu tô construindo de parkour. É. Ó, aqui ó. Uuuuh! Opa! Nossa, pessoal, eu tinha que ter feito isso há muito tempo atrás. Toma! Aqui ó, opa! Toma! Sim! Ah, esse veneno aqui, gente, é brincadeira. Agora a gente passa por aqui. Ah, não! Onde é que você tá, Mamis? Já você vai me ver, ó. Ah, ali é, mãe! Tá vendo? Ah, eu te vi. Só que agora aqui tem um negócio que pula, só que eu não tô pulando. Ah, você não tá pulando? Não. Ó. Ah, deu um encosto! Que... Opa! Gente! Ah, tá, entendi. Nossa, esse é difícil, não pula direito. Ah, eu vi! Acho que você não pode clicar no espaço, Mamis. Será? Você só clica da primeira vez, aí aqui ó, pula, aí você só deixa, entendeu? Será? Não, não deixa, não deixa não. Desculpa, senão ele fica parado. É, não funciona. Ou... Ahn. Não, também não dá. Gente, eu tô aqui desde aquela hora, eu não consigo passar essa parte. Põe... É, mas então acho que eu não vou passar em nenhum risco não. Põe... Nããããããããããã!!! Eu queria de novo aquela maquininha. Ai gente, não dá pra passar? Gente, impossível. Essa nuvem não pula? Ela não tá pulando. Gente, a nuvem não está tão fofinha assim. Sim. Ó, opa, acho que eu peguei o jeito, hein. Tá, eu peguei o jeito, só que eu não peguei. Pula, pula, pula... Será que a mãe vai conseguir? Pula, ó, pulou alto. Pula, ó, pulou... Aí, Ju, consegui! Você conseguiu? Você tem que ficar parada e pulando, pulando, quando der o pulo alto aí você vai. Aham, aqui, ó. Uh, pera. Agora esses blocos girando aí pra ser reto. Ele vai fazer que ele vá, mas ele não vai. Ah não, gente. Ele tinha que dar pulo alto toda hora. Gente do céu. Aqui, ó, 3 vezes 1. Esse parkour tá tenso. Ó, 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 ó. Pessoal, ele dá pulo falso assim, não dá. Uh, pera. Não, o parkour vai girando agora, nossa. Galera, o que é isso? O parkour gira, galera. Agora. É, esses blocos da frente ali girando, ó, tá vendo? Ah, ainda não, calma. Pera. Tá, calma. Ó, ó, agora vai, agora vai, agora vai, opa! Girou, girou, girou. Não, às vezes o boneco não pula, gente! 3 vezes 1 e agora vai, agora vai. Sério? Opa, boa, boa, boa. Ah, tô vendo aqui os blocos girando. Então, mas às vezes a gente vai tentar pular pro bloco do lado, ó, passa reto! Esse parkour é muito difícil, galera! Gente, a gente escolheu um parkour muito difícil, sério! Pois é! Nossa! Aqui... Ah! Pula! Boa! Pula! Agora muda pra cá. Pula! Pula, tá pulando? Ai, não, não, não! Pula! Pula! Gente, estamos pulando. É a música do Pula 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 Pula! Mas só que daí eu fui pular e ele não pulou, entendeu? Ai, gente, sério isso. Não, pessoal, às vezes não é nem minha culpa. Tá tenso. Não, é sim minha culpa, mas né, vamos falar que é o jogo. Ai, não, não! Não, mas às vezes o boneco não pula mesmo, gente, sério. Então, tem vezes que ele não pula, pessoal, você aperte espaço e ele não pula. Uhul! Aqui, agora. Vamos vir pra cá. Pula... Pula! Pulando... Ó, se esse último aqui não pular eu vou ficar muito bravo, porque eu já tô no final. Passei! Ah, boa! Eu acho legal que agora eu tô chegando nas fases e a mãe tá passando, né? Mamis, devolve meu poder de volta. É, né? É, devolve. Ah, não... Aqui já era. Como é que passa isso aqui, gente? Aqui... Mas tudo gira nesse lugar? Nossa, pessoal, eu também vou com tudo assim, ó. Tô nem aí mais, assim, a gente só vai passando... Aqui, parou. Calma, pessoal. Vai, parou. Concentração, a pressa é inimiga da perfeição, até rimou. Gente, calma. Aqui tem que ter concentração mesmo, porque senão não vai dar certo. Sim. A hora que esse passar eu vou. Fui. Aê, vai. E aí, Ju? Calma, eu tô passando... Aquele dos quadradinhos você não passou? Ah, passei! Passou? Onde é que você tá? Eu tô lá na frente. Nossa, gente... Já passei esse outro giratório aqui, agora eu tô numa... Que é de ficar pulando. Ai, esse daqui eu não gosto, gente. Ai, pessoal. Sério. A Júlia aqui é muito boa de parkour só aqui, não? Não, é impressionante aqui. Gente do céu. Eu tenho uma habilidade que a ciência tem que estudar, galera. Ai, uma habilidade de só cair, gente. Isso, como pode morrer tanto essa menina? Sim. Aqui, agora... Opa, peguei o jeito nesse aqui do pulo, hein, gente. Passa. Passa com tudo, 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 passa com tudo. Boa! Cheguei, mãe! Chegou, Ju? Ah, não, 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 ele pulou. O quê? Morreu? Ah, Ju... Pessoal, contem quantas vezes eu morri nesse jogo já. Nossa. Ai, tô aqui numa parede agora. Só aqui eu já devo ter morrido tipo umas 20 vezes. Gente, até que agora eu tô conseguindo ir, hein. Nossa, nem acredito. Aí sim, mãe. Não tô usando o bloquinho mais. Ah, boa. Só usei lá na parede, na verdade. Não, lá na parede, pessoal, eu tinha que usar, não tinha como? É, só lá na parede que eu usei. Aqui... Aí, passei. Boa. Passou, Ju? Graças, pessoal, passei. Acho que eu vou te esperar aqui, ó. Não, pode indo. Passo indo? Pode indo, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Tranquilo. É capaz de você esperar o jogo todo eu passar, né? Porque nunca sabe. Mas, ah, esse aqui eu acho que eu vou passar de primeira. Tá. Aí eu morro no último, né, imagina isso. Você tá nesse das caminhas que tem manchinha vermelha? Hã? Não? Não. Onde você tá? Ah, eu passei nesse? Passou? Eu tô lá nas paredes? Ai, eu aqui. Ai, gente, tô falando. Tô falando. Mãe, eu tô aqui nos quadrados já. Como assim? Quadrados? Nossa, então você passou e eu fiquei ali esperando. Não, a mãe, eu vou te esperar. Gente, a Ju já tá na minha frente. Ai, que dor, galera. A mãe vai... Ai, eu ainda morro no último, você acredita? A mãe ia esperar eu pra sempre, eu já passei. Ah, que isso? A Ju se mandou. Se mandou. As caminhas, eu fiquei, oi? Como assim? Ai, pessoal, nossa. Ai, Ju, é sério? É que essas caminhas são fáceis, mãe. Ah. Até que eu morri mais, né? Chateada, chateada. Agora eu não consigo passar mais essa parede. Viu, mãe? Foi me esperar? Ah, brincadeira, viu? Aí, ó. Agora eu já tô aqui. Eu só morro agora. Ixi, mãe. Você acredita? Só morro. Ih, pessoal, é minha culpa, hein? Não, não é a sua culpa, capaz. É a minha culpa que eu que não consigo passar. Ai, pessoal. Mas, ó, mãe, esse parkour é muito difícil. É bem difícil, pessoal. Galera, parkour do emoji, só apareceu um emoji. Só apareceu um emoji lá na frente, né? Então, só apareceu um emoji, a galera falou assim, tchau, você faça e eu não quero. É. O emoji não tá querendo fazer parkour hoje com a gente, né? Não. Então eu só vou terminar essa aqui, essa fase, pessoal. Opa, opa! Boa! Não, eu só tô caindo, gente, sério. Manis, deu. Eu fiquei travada nessa. Deu de parkour por hoje. Deu, deu, pessoal, nossa. Galera, já passamos muito aqui... Apuro. Aham, apuros também. Nossa, pessoal, foi tenso, foi tenso. Foi. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu vídeo de curtidas sociais. E no próximo vídeo, tchau, bom! Tchau, galerinha! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti